Olá, hoje o Vivinho veio a Cadeg fazer um especial sobre Semana Santa. Depois do Carnaval a gente só pensa na Semana Santa, né? A Cadeg já virou um ponto de referência da enogastronomia, com vários restaurantes, algumas lojas de vinho, preços compensadores, então o público acaba comemorando vários momentos aqui e a Semana Santa é um deles, até porque tem um histórico aqui também de uma influência da gastronomia portuguesa. Tem muita gente que vem aqui comprar bacalhau, comprar azeite, e tem uma gama diferenciada aí de pratos que vão desde peixe a bacalhau, pato, cabrito, cordeiro. Tem uma variedade bem grande e tem cada vez mais um perfil gastronômico que vai sempre combinar com bons vinhos. Mas na Semana Santa a tendência é que as pessoas gostem mais, prestigiem mais o pescado mesmo e bacalhau. Então eu estou aqui numa loja de vinhos e vou falar um pouco aí de que possibilidades a gente teria para harmonizar aí com o bacalhau. O bacalhau é um prato que acaba ficando um pouco no meio do caminho daquele peixe mais fresco, aquele peixe mais leve e de um prato mais estruturado, de uma carne vermelha. Ele é um prato mais estruturado de peixe e que acaba também fazendo com que a gente pense assim em relação aos vinhos. Pescado sempre chama um pouco vinho branco, mas a gente pode pensar para harmonizar com pratos aí de bacalhau, a gente poderia pensar num branco mais estruturado. A gente tem uma variedade, uma das uvas que mais chama, assim que a gente poderia dizer que tem essa estrutura, seria por exemplo a uva chardonnay, mas também ele, dependendo da forma como você faz o bacalhau, ele pode chamar também um vinho tinto, um vinho tinto mais leve como a Pinot Noir, até mesmo um vinho rosé. Então você tem uma variedade boa, é importante sempre que a gente pense que não pode ser muito leve, nem muito pesado também o vinho, porque senão ele vai acabar ultrapassando ou ficando aquém do bacalhau. E agora fique aí que a gente vai fazer umas visitas aqui, tem muita coisa ainda pela frente para vocês conhecerem. Agora a gente veio aqui conhecer o bolinho de bacalhau do Sr. Carlinhos, eu estou aqui com ele, ele é proprietário do Cantinho das Concertinas, e fala-se por aí que é o melhor bolinho de bacalhau do Rio de Janeiro. Eu vou experimentar para ver. Me conta como é que é, qual o segredo desse bolinho de bacalhau? A mesma quantidade de batata, a mesma do bacalhau. Bota ovo, salsa e azeite, mais nada. Agora tem que ver a massa no ponto, porque a massa do bolinho de bacalhau é como se fosse fazer um pão. Você na mão sente quando a massa está boa. Se ela estiver dura, bota mais um ovo. Se ele achar que está demais, não bota. Entendeu? Você sente a massa na mão. Na hora de fazer amassar o bacalhau, você sente. E esse é o prato, todo mundo vem atrás desse bolinho? Todo mundo vem atrás do bolinho de bacalhau aqui, mas nós não servimos bolinho de bacalhau também. Tem a sardinha portuguesa que é muito boa, e o nosso bacalhau também é muito bom aqui. Pode vir todos os dias, tem bolinho de bacalhau, sardinha portuguesa e bacalhau. A especialidade é a comida portuguesa. O senhor é português e mora aqui há quanto tempo? Eu sou português, sou tramontano, sou de Mirandela. Eu estou há 57 anos no Brasil. Aprendi tudo a fazer aqui. Aprendi a fazer bolinho de bacalhau no Brasil. E me conta aqui uma coisa. Eu vou experimentar o bolinho de bacalhau, estou doido para conhecer. Você serve muito vinho aqui? As pessoas procuram comer o bolinho de bacalhau com vinhos? É muito, muita gente serve muito vinho em português aqui. É só vinho e cerveja portuguesa. A cerveja portuguesa também? Vinho portuguesa, aqui é uma casa portuguesa. E se o senhor tivesse que indicar o que funciona melhor, em termos de harmonização, para comer um bolinho de bacalhau, que tipo de vinho que funciona melhor? Eu escolho o vinho maduro. O vinho verde não é para comer com bolinho de bacalhau. O vinho maduro é que é bom com bolinho de bacalhau. Um vinho tinto? Um vinho tinto mais frutado? Seco, não é suave não. Portugal não tem vinho doce. Portugal não tem vinho suave, né? Tem os vinhos verdes, mas tem vinhos brancos também? Tem vinho branco e tem o vinho verde. Então a indicação é esse aqui? É o vinho seco maduro. É tinto. E esse chaminé é o que o senhor indica que costuma ficar melhor? Não, ele é um vinho que cabe no bolso de todo mundo e é muito bom. Ele está entre os dez melhores vinhos em Portugal. Está ótimo. Então eu vou experimentar aqui a harmonização. É uma delícia. Realmente muito no ponto a proporção de bacalhau, batata. Está bem crocante, sequinho. O sal também está muito no ponto. Uma delícia. Para quem não gosta de comer peixe, bacalhau nessa época e prefere comer uma carne, o que a gente tem aqui de opção é o poleiro do galeto, o famoso bifão. Eu estou aqui com o senhor Octávio, que é mais conhecido como o senhor Mangabeira, que vai falar um pouco qual é esse segredo do bifão, que faz tanta gente conhecer e falar sobre isso. O bifão não tem sido nenhum. É ter carne de primeira linha e ser de acordo com o fregueso. Ou bem passado, ou bem passado, ou com o fregueso que é. Só não tem nada. Bota sal grosso e pronto. Não tem mais nada. E é um prato muito procurado aqui, a maior parte das pessoas? É o que mais sai. É o que mais sai aqui. É o bifão. E desde quando o senhor está aqui? Aqui é um dos pioneiros, não é? Da Cadeg? Eu vim para a Cadeg dia 12 de janeiro de 62. Não tinha isto aqui, claro. Mas viemos da Praça 15 para aqui dia de 62. 12 de janeiro de 62. E o público mudou muito desde aquela época, quando o senhor servia, agora? Mudou, porque uns foram embora para o outro lado, outros vieram. E está assim, assim. Tem uma... Desde 62 a senhora vê que não é brincadeira. Muita coisa. Me fala aqui, aqui é muito famoso por ter vinho. O senhor serve vinho? Serve, serve. É da melhor qualidade. É um mosteiro. Mosteiro? Que vem direto da Aurora, vinícola Aurora, para mim. Eu peço direto de lá. E ele é um vinho que combina com o bifão? Bom, isso aí... O vinho combina com qualquer comida. Só depende do paladar do freguês. E o freguês também pode comprar na loja e beber aqui, trazer? Ou o senhor serve? Traz, traz, cobra-se 10%. Cobra-se 10%? É, é R$10, é pouca coisa. Cobro muito não. Pode comprar onde quiser e trazer. Porque a gente tem que botar um balde de gelo, tem que botar uma série de coisas que a gente tem que cobrar. É o serviço, é justo, está certo. É isso aí. Tá bom. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conhecê-lo. Eu quero depois experimentar o bifão. Tchau. 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 Tá vendo esse prato maravilhoso, é o famoso bifão. Quanta fartura. Vamos aproveitar para passar uma dica de harmonização com o bifão. Me acompanha aí. Oi, Luciana, tudo bem? Tudo ótimo. E aqui? Então, eu estou querendo uma sugestão. Eu estou lá comendo, sabe, o bifão? Sim. Então, eu vou comer agora e vim buscar um vinho para... Queria ver um vinho para combinar, para harmonizar com o bifão. O que você sugere, o que você tem? Já pensou em alguma coisa? Ou eu posso... Bom, eu pensei na América do Sul mesmo, já que é um bife que tem uma boa capa de gordura, assim, então a gente precisa de um vinho mais estruturado. Aí eu pensei, funcionaria tanto um tipo um taná uruguaio, que é um pouco mais... Mas que tem uma elegância, pode ser um Malbec mais encorpado também, argentino, ou um Cabernet Sauvignon do Chile. Acho que funcionaria bem em termos de uvas, dessa forma. Bom, eu tenho duas sugestões para fazer. Eu tenho um Malbec nacional, da Vinícola Dom Guerino, que é maravilhosa. A proposta deles é interessante. E tem o nosso já conhecido, o Mário Geise, um chileno. Tem um Cabernet Sauvignon e tem o corte Cabernet Carmené. Eu acho que nessas duas opções, você escolhe e vai estar bem servida. Interessante. Acho que é bem do Cabernet Sauvignon. Esse aqui, eu acho que eu preferiria do que com o corte com o Carmené, né? Da Colchagua, Vale. Interessante. Acho que eu vou ficar com esse aqui. E aí, como é que está sendo o festival? Como é que está funcionando aí? Tem movimento para a Semana Santa mais interessante nessa época? A nossa expectativa realmente é que aumente o movimento, que as pessoas venham aproveitar as promoções e os pratos, né? Que foram elaborados especialmente para essa época. Então, cada loja participante está oferecendo um prato, um vinho, enfim, alguma promoção para o cliente. Eu vou levar esse vinho agora. Depois eu te comento como é que foi, tá? Ótimo, ótimo. Obrigada pela visita. Ótimo, ótimo. Oi, Marcelo. Eu escolhi aqui encerrar a nossa passagem aqui pelo Cadeg, vindo ao seu restaurante, porque você tem uma culinária, já um cardápio bem diversificado e que passa bem por alguns pratos da gastronomia internacional, lógico que tratados da sua maneira. E aí eu queria fugir um pouquinho da tradição que a gente já falou de bacalhau, que você também tem vários pratos, mas é assim, o que você sugeriria agora para o almoço de Páscoa, domingo de Páscoa? Queria ouvir de você isso. É, falamos sempre semana santa, né? Se prendem muito a questão do cruz do mar e tal, para a sexta-feira santa, né? Mas domingo é o almoço da família, né? E a nossa proposta do Barça é essa, né? De você comer comida de colono. Os colonos trabalhavam de segunda a sábado e domingo juntavam a família e os amigos, né? Então, é o dia de você dividir um prato, né? Então, a gente trabalha com cordeiro assado, leitãozinho de leite, por um tropeiro, arroz de pato, coelho e bocunhão. São pratos que são sempre divididos, né? Que essa é a grande coisa, boa mesa e os bons momentos, né? Sim, são pratos todos com muito vigor, né? Que tem muito, bem ricos, né? E é interessante que não são tão usuais essas carnes aqui, né? Aqui você tem coelho, pato, que isso tem a ver um pouco com a sua origem? Você trabalhar com essas carnes diferenciadas do que é o usual da gastronomia brasileira? Na verdade, o que acontece é que quando eu vim para cá, eu fui fazendo um cadegue. O Barça foi a primeira receita de almoço, no mercado onde tinha almoço, foi uma hora de madrugada, né? Foi o que me remete ao mercado. Me remete aos colonos, como nós fizemos mercados, né? Então, o Barça é uma casa que faz desde o pão, o pão é feito à mão, a receita minha também é terrasanal e tudo. Então, são pratos que remetem exatamente aos nonos, as nonas. E como eu estou no Rio de Janeiro, eu peguei um pouco essa pegada do Mediterrâneo, né? Então, são pratos tradicionais feitos com uma leitura mais leve, mais perfume, com mais ervas, mais vinhos, produção de gordura, castanha, arroz integral, coisas que acompanham, que ajudam na digestão. Então, a pegada é essa, é você conseguir ter a saudade, mas com mais perfume, mais saudável, mais atualizado um pouco, né? Um tratamento mais gastronômico. E em relação a, por exemplo, no domingo também vocês estão abrindo, né? Normalmente o Cadegue sempre foi famosa de ter muita frequência no sábado, mas o domingo de Páscoa também vai funcionar, não é isso? O bar se abre o ano todo, de segunda a segunda, só fece cinco dias no ano, 25 de dezembro, 1º de janeiro e três dias de carnaval, domingo, segunda e terça. Eu comecei a abrir domingo, mercado há mais de 50 anos, nunca havia aberto domingo. Eu abri o mercado, fez 50 anos, duas semanas depois eu abri domingo. E até hoje eu continuo abrindo. O domingo é o segundo dia nosso de frequência na casa, né? E é um dia que a gente fala que é o dia de reunir os amigos e a família. Onde tem a música ao vivo, onde tem aquela coisa de chamar as pessoas, de ficar em volta, que conseguem juntar gerações da mesma mesa. Isso é muito legal. E Páscoa tem tudo a ver com isso, juntar a família em volta da mesa. Se você tivesse, assim, de acordo com a preferência do público, que dizer desses pratos que você falou, uma dica e que as pessoas gostam muito para esse almoço de Páscoa, escolhe um para a gente também falar dele e falar da harmonização, né? Que também é uma coisa que você, eu sei que tem uma casa de vinhos, que você privilegia muito, gosta, né? É uma casa que tem muitos vinhos. Então, me fala um pouco desse prato e a harmonização que você sugeriria. Olha, eu acho que dois pratos que remetem muito a isso, que você viu? Então, os indireiros de reunião europeiro e a paleta de cordeiro, que é feita vinadalho, de um dia para o outro. São 24 horas de vinadalho, 8 horas de fones de pedra assando, o muro vai para descanso. Na verdade, são 48 horas de preparo do início, meio e fim do prato. É um prato que requer um vinho, mas encorpado, né? Isso independe do país, na verdade, pode ser vinho português, pode ser vinho espanhol, italiano e tudo. Mas precisa ter mais corpo, né? Então, caber nesse avião, um vinho que já tenha mais estrutura, um Malbec e tal. O leitãozinho de leite é uma coisa interessante. O leitão, ele funciona tanto com um vinho bem encorpado, né? Um vinho de peso, tanto que você tem o Bairrada, que é um vinho que tem bastantes características fortes, né? É uma comida tradicional dessa região também, né? É uma comida tradicional, só que eu, como filho de mineiro, sou mestre francês, africano, italiano e português. Eu posso brincar com isso, né? E como filho de mineiro, o feijão tropeiro vem junto. E o feijão tropeiro e o leitão harmonizam muito bem com espumantes também. Vamos pensar nessa época agora, você pegar um espumante com feijão tropeiro e o leitãozinho, funcionaria muito bem. A questão da própria acidez do espumante facilita a harmonização meio coringa. E também a questão, ele vai ajustar essa gordura também, né? E dando um toque mais refrescante, talvez, né? Para um prato que é muito estruturado. Na verdade, ele faz o papel do cítrico, né? Então, a carne de porco, a gente pede um cítrico. E o espumante tem esse cítrico presente nele, normalmente, que ajuda muito a harmonizar com o prato. Igual quando a gente coloca um limãozinho, assim, né? Exatamente. Ele faz o papel desse limãozinho. E é interessante que funciona muito bem. Agora, o legal, assim, o feijão tropeiro nosso, a gente reduz quase 80% da gordura no processo de preparo. Dando as cores da carne na forma de preparo do feijão, a gente finaliza com azeite frio. O que umedece é azeite frio e a couve, né? E o leitãozinho de leite, que é uma das carnes mais saudáveis do mundo, né? Porque o leitão, quando é nuvem, ele não desenvolve o colesterol ruim. Então, você consegue ter uma carne tão saudável como um peixe de mar, de claro, sendo que é um leitão. Então, é uma coisa que a gente não conhece. Da mesma forma que tem o porco preto, né? Português também, que faz o Ramon Serrano, espanhol também, é do porco preto. Que, apesar de ser porco, as pessoas imaginam a carne pesada, não é? A carne de porco é, dependendo do corte e da forma de preparo da ração que leva, pode ser muito leve. Uma delícia. Eu conheço bem os pratos. Então, é isso. Obrigada pela sua participação. Encerramos aqui o nosso especial de Semana Santa. Saúde! Agradeço! 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 A CIDADE NO BRASIL